Oi, tudo? Eu sou a doutora Rosângela, psicóloga, paraterapeuta, neuropsiquissomática e psiquiátrica quântica. Também sou especialista em design exterior para casos onde o interior é privado ou impossibilitado de apreciar ou mesmo ver a obra de arte feita na parte exterior. Isso nada mais é do que a arte de pintar muros de presídio. E o nosso tema de hoje está incrível e super polêmico, como eu gosto. Hoje a gente vai falar da síndrome de Alexandre. Para quem assistiu a novela Viagem vai ser bem fácil de pegar a referência. Então, vamos direto ao ponto. Essa síndrome, doença como preferir, faz a pessoa agir como se fosse um verdadeiro encosto na vida da outra. Munida de um ódio e de um rancor gratuito e também infinito. No geral, os portadores da síndrome de Alexandre são pessoas com seu sentimento finito. É muito comum ir ex-namorados, ex-namoradas, ex-amigos, ex-chefes também e até mesmo ex-parentes. Bom, funciona da seguinte forma. O primeiro sintoma se manifesta de forma bastante rápida e clara, né? Essa pessoa que teve o seu orgulho ferido, né? Ela vai desenvolver uma completa obsessão pela outra pessoa. E vai mover céus e terras, fazer de tudo, para saber com quem é essa pessoa nova que aquele ex dela está saindo ou está saindo. Sendo que na maioria das vezes, essa pretensa pessoa nova sequer existe. Essa pessoa passa a te acompanhar na sua rotina, para saber se você tem alguém no seu trabalho. Ou até mesmo na condução que usa para se locomover. Em casos extremos, a pessoa vai até o restaurante que você frequenta, para saber se você está indo lá sozinho ou sozinha. E o pior, ela aparece na rua do nada. Literalmente se materializa como uma assombração. Tudo para perguntar para você em qual momento que você deixou de amá-la. Isso vai se agravando, né? Existem casos em que a pessoa investiga até mesmo a pet shop, em que você leva seu bichinho. Ou então manda flores para o seu trabalho com cartõezinhas e lembranças do casal. Ou então cria 16 perfis diferentes nas redes sociais para vasculhar. Quem curte e comenta as suas fotos, para tentar chegar a uma conclusão, Se você tem uma nova pessoa e acredite em casos extremos, pasmem, a pessoa chega... Eu sei que é forte falar isso, mas a pessoa chega a enviar carros de telemessagem na porta da sua casa. E esses carros ficam lá tocando aquela playlist com 283 músicas, que fazem ele lembrar de ti. Tudo isso no domingo, no churrasco, na frente de toda a sua família. Relatos históricos mostram que até mesmo o tio do pavê já teve problema, já foi obsediado. E ao longo do tempo, apresentam uma forma mais branda dessa doença. Mas não menos chata, já que ela só se apresenta no seio familiar. Os relatos mais antigos vêm do México, dos chamados mariates. E depois aqui no Brasil, na palavra conhecida como serenata. Até hoje existem apenas três maneiras de se livrar dessa doença. A primeira delas é se mudar de universo. Às vezes até se mudar de planeta, para quem tem menos condição financeira. A segunda delas é com um trabalho, feito em uma encruzilhada, por um pai de santo esquizofrênico, usando uma lança que foi umidificada com as lágrimas de outro pai de santo esquizofrênico. Ou a terceira e mais prática delas, morte por encomenda. Por hoje é só. Eu encerro aqui essa dica e deixo vocês, como sempre, com um questionamento. Tá? Espero vocês na minha live, sempre aos sábados, às 4h37 da manhã. E eu quero hoje deixar vocês refletindo sobre o seguinte. Existem 43 milhões de cangurus na Austrália. E apenas 2,7 milhões de moradores no Uruguai. Ou seja, se os cangurus decidirem invadir o Uruguai, cada uruguaio vai precisar lutar com 16 cangurus. Por hoje é só. Gratidão, gratiluz, gratitud. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima!